Atenção corredores, comece agora o Sem Limite em São Luiz do Zé Olá, olá, sejam bem-vindos de novo ao Sem Limite Especial Patagonia Run agora com a segunda parte, com todas as emoções da conclusão da prova e se você não assistiu, não tem problema, clique aqui embaixo para acompanhar a primeira parte e agora saberemos se nosso colunista Manuel Lago conseguiu pegar o gringo também falaremos com corredores de elite, corredores amadores e com Mariano Álvares que é um dos responsáveis pela organização da prova tudo isso e muito mais agora Bom, a gente vai conversar agora com a Jarla de Almeida que veio de Belo Horizonte com um grupo de amigas que veio correr 42, 21, agora você veio correr, vem só passear, fala a verdade Eu vim apoiar, eu sou o apoio técnico delas, eu adorei e ano que vem eu volto para correr Agora você me falou que você está conhecendo agora esse clima das corridas, dessa confraternização o que você está achando de tudo isso, dessa energia? Nossa, é muito legal, muito emocionante ver a força das pessoas superando é muito interessante, muito legal, eu vou correr Olha, vocês estão assistindo que ela fez um compromisso aqui com a gente em rede nacional e em rede internacional, já que estamos na Patagônia que ano que vem ela vem correr, a gente vai esperar ela vem correr aqui ano que vem, certo? Combinado Professor Manuel Lago veio para Patagônia não para brincar não, o cara veio aqui, destruiu, chegou em terceiro E aí, cara? Cara, eu estava em segundo até a descida do Kilon Laui, mas eu desci com cautela para preservar o quadríceps achando que eu ia conseguir ganhar do cara no final, mas o cara abriu, o cara levou o outro time quando ele passou não deu para pegar não, mas está bom para c**** Agora, qual é o segredo aqui do Manuel? É a cervejinha pré-prova ali, que é o combustível Então, cheguei terça aqui, cerveja no almoço e vinho no jantar, terça, quarta e quinta, só não bebi sexta Se o professor autorizou, está autorizado então, esse é o cara Está autorizado, tem que saber curtir, nem para uma prova, vai ficar tenso, vai ficar preso no quarto numa cidade maravilhosa, tem que aproveitar, comer um cordeiro patagônico, comer papas fritas, tomar uma cerveja patagônica Se não aproveitar, não tem graça, vira obrigação e o negócio é diversão Rafa Campos foi o segundo colocado nos 70km, chegou cansado aí, mas está com um bom semblante Vamos ver se ele fala um pouquinho com a gente aí Foi... foi dura Foi dura Foi dura Deu um segundo, eu não esperava O final, muito trecho de plano e descida Que me matou, eu queria a subida, queria a subida, na subida eu me dei bem, mas Nos plano e descida, puta, doeu Mas foi um ótimo resultado Fui um percurso muito bonito, eu curti bastante Até o 55, eu curti muito Depois de 55 para a chegada, foi só duro Mas valeu muito a pena, valeu o esforço Legal, valeu cara, parabéns A gente está com a Thelma aqui, que é de Neuquim Ela vai falar um pouquinho para a gente sobre a experiência de correr essa prova Thelma, que tal a carreira? Muito linda, hermosa, na verdade que dura, mas muito linda, na verdade que sim E qual foi a parte mais difícil? O clima? Não, o clima acompanhou o polvo, muito polvo, que não deixa respirar, mas muito lindo, na verdade que sim Foi a primeira carreira? Sim, a primeira Agora, o próximo ano para o maratão? Sim, sim Não, para 21 de novo Bom, obrigado Não, de nada Aqui com Treca, que é uma vez mais campeão da carreira Como se sente depois de uma carreira mais como esta, com toda a gente saludando, apoiando? A verdade que por aí é uma emoção difícil de explicar, porque na verdade que em uma carreira de tantas horas, de tantos quilômetros, é fundamental estar muito bem, muito feriamente na cabeça, porque chega um momento por aí que os dolores, cansancio e fatigas chegam e o que tem que estar bem na cabeça, assim que, graças a Deus, por esse lado, hemos estado sempre bem e podido finalizar podendo ganhar novamente, não? Vamos falar agora com a Cintia, a terra que chegou, foi segunda colocada na prova de 100 quilômetros e aí, sofreu muito? Ah, foi, não tem como não sofrer 100 quilômetros na Patagônia, né? Muita poeira, temperaturas frias, estava bem frio a noite, mesmo de manhãzinha, mas é muito gostoso, a paisagem compensa Bom, esse ano, 2015, foram mais de 700 corredores brasileiros aqui em Patagônia Rã, eu quero convidar todos vocês, atletas brasileiros, corredores de distância, de 10 quilômetros, até 120 quilômetros, para ver aqui a Patagônia, essa cidade de San Martín de los Andes, para completar um sonho, um sonho de correr nessas montanhas, nessas paisagens maravilhosas que temos aqui na Patagônia Andina Bom, a gente vai encerrando aqui o Sem Limite especial Patagônia Rã, com a Romina Carioca, que dominou a Patagônia, como é que foi vir do calor? Carreio 40 graus para a Patagônia 10 graus? Patagônia ficou pequena, só deu o Brasil aqui, na saída, na largada, um frio, todos os brasileiros, tudo encolhidinho, um calor humano, né? Mas a prova é sensacional, muito boa, muita subida, vale muito a pena vir conhecer, a cidade é linda, e quanto mais carioca, mais brasileiro, tirando onda com os argentinos é melhor Agora, qual foi a parte mais complicada? O clima, frio, o percurso com subidas? O percurso com frio, para respirar, fica muito frio, dói a garganta, dói tudo, a gente usa pano, cascou, mas mesmo assim é muito cedo, fica muito frio, o clima é muito diferente do Rio de Janeiro, fica puxado, mas maneiríssima a prova, vale muito a pena Agora é só curtir? Só curtir só, agora é tomar um vinho, comemorar com a galera, com os amigos, com a galera da Velox, tá bom? Parabéns e até a próxima! Valeu, brigadão! Parabéns e até a próxima! Parabéns e até a próxima!